No dia do Hélio, né? Do Hélio. É. Foi o Bop, né? O Bop não tava conseguindo chegar. Fizeram um cerco. Fizeram um cerco nos caras. Fizeram um cerco nos caras, numa patrulha. Era que tava lá um comboio, né? O comboio. Aí o colega tava morto. Tava baleado, já tava morto. Uma cena horrível, cara. Horrível. O cara ficou sobre o joelho, filho. Cozou pendurado no pescoço. Ele sobre o joelho e não caiu. Tomou um tiro na cabeça. Fui fatiar um beco, tomou um tiro na cabeça. O Bop não tava conseguindo chegar, né? Não conseguia por quê? Não adianta ter força se você não tiver o conhecimento da área. Então não adianta. Tem que ter o conhecimento da área. E uma coisa que eu aprendi quando eu saí do Bop foi o seguinte. O Bop só conhece aquela linha. Vai por aqui, né? E é a pior linha. Só toma tiro. Toma tiro. Só sarrafo. Eu largo o meteoro de fogo em cima de você lá e fica tomando lá. Entendeu? Eu acordo o... O Tiamate. O Tiamate, meu irmão. Deus me livre. Então, quando tu vai trabalhando no batalhão convencional, tu começa a pegar os caras que já são antigos no batalhão, que estão com muita rodagem no batalhão e vai te ensinando os lugares para onde você deve entrar, onde você deve sair, né? Uma segunda opção, uma terceira opção. E nós fomos convocados, né? O coronel foi... O coronel foi e me ligou. Ligou para a rapaziada. Vamos reunir para poder chegar até os colegas que estavam lá encurralados. Fizemos uma reunião lá com o pessoal do Bop, que já estava lá, né? Uma patrulha que estava lá. Reunimos todo mundo. Dividimos, né, Wagner? Foi. Distribuímos o pessoal, né? Aí ficamos com a pior parte, né? Que foi lá na esquina do Pecado, ali, né? Na esquina do Pecado. É. Subimos lá pelo Brizolão, não foi isso? Não. Tem que acentuar que a gente subiu a pé. Nós subimos o blindado. Sim, sim, sim. O blindado 16 estava abaixado. O blindado 22 não estava conseguindo operar porque estava com óleo. Acho que a gente tinha dois blindados baixados. Dois blindados baixados. Dois blindados baixados. E um funcionando só. Um funcionando só. E o Bop com o blindado dele. Mas o ponto de entrada do Bop para outro é diferente do nosso. Bop para entrar para um setor e a gente entrar a pé para um outro ponto. Aí reunimos, pegamos uma fração do Bop lá também, juntou com a gente. Fomos por lá. Aí eu dei um bizu. Né? Isso aí ele vai contar. Eu dei um bizu, né? Dei um bizu para os caras. Por quê? Eu aprendi o conhecimento que os caras me passaram. Passaram como a gente. Já eram irmão de lá há bastante tempo. Então os caras têm... Irmão, ali você não pode demorar. Aqui você tem que ir rápido. Aqui você tem que ficar tanto tempo aqui esperando um pouquinho. Depois você vai. Então tu vai pegando aquela técnica do cara do batalhão convencional, irmão. Sim. Né? Então, porra, eu fui e expliquei porque o pessoal do Bop ia para um lado e a gente ia para o outro. Para poder cercar os caras, para poder empurrar, deixar um ralo para a gente poder escoar. E tirar os colheres que estavam ferrados, né? Ferrando. Um já estava morto. Então, porra, meu irmão, isso iria ser um aparato de quatro. Ia perder quatro para carregar o cara. Né? Então não é fácil fazer essa extração. Porque o blindado não chega. Né? O blindado não chega. Então, a gente explicou o pessoal do Bop. Vai falar você aí agora. Pô, tem que estar rar na ponta. Eu e o Honório. Aí vinha mais quatro integrantes do Bop. É. Tio. Tio. Um oficial que eu não lembro o nome. E mais dois policiais. Aí o Honório falou... Já está até aposentado, eu acho. Esqueci o nome dele também. Vamos pegar essa direção aqui, ali perto da igrejinha. Foi. Vamos dobrar. Aqui o larguinho. Vai vir tiro da parte alta. Vai vir tiro desse ponto aqui. E o Honório explicando. Aí... Vai vir tiro do Brizolão. Vai vir tiro do Brizolão. Aí, nisso, a equipe do Bop tomou a iniciativa, quem estava puxando o ponto era o tio, de ir para uma posição. Só que nós falamos, não demora. Não. Cara, tu vai, mas se demorar... Se demorar, tu não sai mais. Tu não sai mais. Tu vai morrer. Vai sair, vai ficar. Vai morrer. Vai ficar. Mano, dito efeito. Os caras ganharam e ficaram. Irmão, tomaram muito. Sendo o quê? Na hora que ele saiu, na hora que ele saiu, cara, assim, não é que houve uma atriz, mas houve aquele... Aquele... Não foi um comentário, mas foi um olhar meio estranho deles com a gente. Entendeu? Porque tanto eu e o Honório... A gente estava no convencional, mas tinha sido o Bop. E eles estavam operando a gente, junto com a gente, no terreno. Aí houve aquele olhar meio esquisito. Aí ele ganhou a posição. Aquele olhar desacreditado, né, cara? A gente, de repente, não ia conseguir. Eles iam conseguir, a gente não ia conseguir. Aí ele foi para a posição, não foi para a posição. Aí o oficial cobriu ele. Cobriu, o mundo desabou em bala. Pô, não deu tempo, cara. O mundo desabou em bala. Tinha que ser rápido. O mundo desabou em bala. Demorou. O tio foi e demorou. A cobertura dele demorou. Demorou, filho. Só dá para progredir sobre fogo. Entendeu? Aquela técnica. Eu nem falei no outro podcast, né, meu irmão? Escudo de fogo. Escudo de fogo. É, irmão. Escudo de fogo. Senão não vai não, filho. Não vai. Não vai para frente. Aí o cara segura para você, faz o escudo de fogo. Entendeu, meu irmão? E o cara vai progredindo. Progredindo. Isso é uma técnica, meu irmão. Se o cara errar, se o cara errar, acerta o cara que está fazendo a progressão. É. O cara que acerta a progressão. Então tem que ser técnico, tem que ser técnico para caramba, irmão. Para caramba. Não é para qualquer um. Não é que eu vou fazer essa parada, entendeu? Então, cara, para ter sido feita essa parada, não foi feito. Mas a gente teve que desmobilizar, né? Fazer uma contrapartida lá. Foi o boy, né? O boy, o bracinho. Eu, você, o Robert, de Lima, né? De Lima. Estava o Marques. Marques. O Marques. O Marques estava com a Maitsson. É. O Marques estava com a Maitsson. Porra, botamos a Maitsson para cantar, né, meu filho? O Dragão de Fogo. Mas tu não falou a parte principal, né, cara? O que é que é principal? Assim, a PM é uma. A PM é uma. Sim, sim. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é uma. Sim, 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 sim. Tem graduações. Sim. Entendeu? E aí tem oficialato. Mas a PM é uma. Aí, quando aconteceu esse ponto estranho de olhar, falar alguma coisa, eles ganharam. Mas o Honório explicou que tinha que ser uma progressão rápida, tomar o ponto, o segundo homem cobrir ele para ir fazendo um deslocamento. Beleza. Aí, nisso, ele congelou eu e o Honório. Aí, eu fiquei atrás do Honório. Mas ele não conhecia a gente também, não, vai. O tio conhecia o Honório. Não, só o tio, pô. Mas o oficial não conhecia a gente, não. Não, mas teve aquele negócio. Os caras apresentaram a gente para ele e ele ficou com uma carinha meia de... Não, mas é normal, né, cara? É normal, é. Mas eu não conhecia gente, pô. É normal e foda. É normal e foda. Porra, a gente foi do batalhão, foi do batalhão. Porra, a gente estava operando 16. Cara, o alemão e a penha já respeitavam a guanagem. Já, 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 já. A gente falava no nosso gato. Já, já falava. Temia o nosso gato. Temia o nosso gato. Temia o que queriam matar a gente, pô. Pô, e sem falar que a gente já tinha operado com outras equipes do BOP em situações diferentes, entendeu? Sim. De repente, com o BOP lá dentro, passando um sufoco, a gente operou junto, conseguiu juntamente com o BOP estabilizar o terreno. Sim. Pô, ele não poderia falar o que falou. Aí, cara, sendo que eu fui piranha. Quando aconteceu o fato, eu fiquei, porra, vamos embora nós, vamos embora, Honório. Bora é o caralho. Bora é o caralho. Deixa-se fuder, porra. Eu vou embora, Honório. Vamos tirar as caras. Não. Falou. Deixa-se fuder mais um pouquinho. Não, não, foi. Deixa-se fuder mais um pouquinho. Olha daqui a pouco. Vai, ganha. Agora vamos tirar ele. Agora vamos tirar ele. Já se fuderam bastante. Porra. É, cara, por quê? A gente deu o bizu, que foi já passar esse bizu pra gente, né? Estávamos no batalhão lá, como ele falou, porra, os caras lendários lá no batalhão. Vários caras lendários que conhecem pra caramba, né, irmão? Vou parar pra falar nomes aqui, eu vou falar 300 nomes do 16 que, porra, né, irmão? Então, esse aí nós pegamos na pista, né? O Bigu, o Cid, o Gratival, né? O Gratival, pegamos na pista que eram os caras, os caras, Paulo Mula, o Cachorrão, né? Cachorrão. Então, os caras que... O Beto Cachorrão. Não, o Beto Cachorrão passou pouco tempo lá, não foi não? Era mais do nono, né? Mais do nono. Então, aí o que acontece? Então a gente respeitava muito esses caras porque eles tinham conhecimento do local pra caramba, irmão. E não era um cara frouxo. Os caras iam pra dentro, pra guerra, irmão. Iam pra dentro do problema. Dividia a bola contigo, porra, né, irmão? Bonitão. E é o conhecedor do terreno, né, meu irmão? Conheci o terreno, meu filho. Já é, vou te falar, 70%, né, irmão? 70%. 70%, né, irmão? Aí eu entro até numa parte falando sobre polícia, o que a polícia peca é comunicação, né, Vag? Tá aí. Comunicação, a gente tem que dar o nosso jeito, né, meu filho? A gente tem que se virar, porque comunicação é tudo, né, cara? Então, faltava muita comunicação naquela época, né? Eu falava comunicação na patrulha. Na patrulha, não. Não tenho. É.